Bom, agora nós vamos falar, sabe do que? Deixa eu abrir aqui minha persiana, isso, persianas, persianas solarium, como é que vai meu amigo Jazinho? É bem, graçadeiro. Fiz forte e sacudinho. Na luta. Aqui eles trabalham com persianas nacionais importadas, você pode pagar em duas vezes, você paga uma no pedido e outra 30 dias depois. Tá, data do pedido. Tá, data do pedido, você recebe em 7 dias. 7 dias úteis colocados. Né? E com 6 anos de garantia. Ah, vamos mostrar isso aqui agora. 6 anos de garantia solarium, dá pra você, tá? Você não vai comprar dor de cabeça, você vai comprar uma persiana legal e com garantia. um preço facilitado. Vamos começar mostrando aqui. Qual que é essa? Persiana Vertical Juta. Juta. Isto, R$29,00 o metro quadrado. R$29,00 o metro quadrado, tá? O metro quadrado. Agora vem cá, passa aqui pro outro lado. Essa daqui, Flash, chega bem pertinho, mostra. Essa do que que é? Persiana Vertical Fantasy é um tecido de algodão sintético. Algodão sintético. Isso. Quanto que você faz? R$23,00 o metro quadrado. R$23,00? R$20,00 quanto? R$23,00 o metro quadrado. Tá bom o preço dele, hein, gente? Brincadeira? Legal. Agora, é claro, se você quiser, você trabalha com vertical horizontal, vou dar um exemplo aqui, mostra aquela ali primeiro. Horizontal, 25 milímetros, R$42,00 o metro quadrado. R$42,00 o metro quadrado. E essa outra aqui? Essa é a 15 milímetros, tá? Ela tá saindo R$62,00 o metro quadrado. R$62,00 o metro quadrado. E ali, olha, Flash, mostra esse ambiente aí. Essas são importadas, né? Isso mesmo. A partir de quanto? De R$22,00 o metro quadrado. A partir de R$22,00 o metro quadrado, qual que é o preço máximo nas importadas? R$68,00. Então, de acordo com o material... Sem dúvida alguma. Gostaram? É, eu gostei. O pessoal tá fazendo assim pra mim, ó, lá atrás da câmera. Isso significa, para de falar, zero, 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 logo isso. Então, olha, de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 9h às 16h, domingo no Abre, Prisciano Solário, endereço fala a você que é difícil. Rua Arcipreste e Ezequias, 245 no Ipiranga. Se conseguir falar sem gaguejar, ganha um abraço. Rua Arcipreste e Ezequias, 245 no Ipiranga. Telefone, 273-1063. Ao lado da Ricardo Jaffé, não perca.